Vamos lá galera, os 10 jogadores mais tops aí no custo-benefício, tá? Mais uma vez estamos aqui para salvar você que quer gastar pouco dinheiro e ter jogadores com overall aí alto e com a gameplay aí muito boa mesmo, tá? POTWs e os POTS aí da Premier League chegaram e hoje vou selecionar para vocês aqui os melhores para você não ficar aí gastando à toa nessa maluquice de showtime, de épico, tá? É aquilo que eu falo, se você quer ter jogador bom, tem aqui no canal do Barão. Então não fica gastando aí à toa não, beleza? Que eu vou estar mostrando para vocês aqui os melhores aí. Inclusive Haaland está na lista, Haaland não, perdão, Belleran está na lista. Belleran é esse que vai chegar no domingo também, então fique ligado para você não ficar aí gastando aí tudo, tá manos? Ó, deixa o like de vocês, se inscreva, Barão aí, nova screen desbloqueada para todos vocês aí, fortalece com o like, ativa o sino de vocês aí, sempre trazendo para vocês os melhores conteúdos e hoje vamos falar desses novos jogadores que chegou para vocês gastarem bem pouquinho aí mesmo e ter a melhor gameplay possível. Rapaziada, vamos lá sem mais enrolação aí para o nosso vídeo. Beleza, galera? Então voltamos, manos. Lembrando que você consegue até dois jogadores grátis, um dos POTWs e outro da English League, tá? Então eu separei aí dez dessas duas boxes para vocês aí, tá? As melhores cartas para você gastar bem pouco. Começando aqui, ó, pelo OSPOTW, beleza? Eu já dei meu giro grátis, infelizmente tirei Darvenunhas, que automaticamente virou Ration Premium, tá? Mas aqui vai alguns nomes para vocês aqui, tá? O primeiro é o goleiro Diogo Costa, mano. Como eu já falei para vocês aqui, né? Se viesse o Diogo Costa e o Oblak na boxe, seria justíssimo pelo que eles fizeram na partida, tá, mano? E o Diogo Costa, ele está alcançando aí, rapaziada, cem, tá? Cem de overall aqui para o Diogo Costa, justíssimo, tá? Uma ficha muito boa aí mesmo, quando você pode estar vendo aqui, ó. Encaixe, reflexo, tá? O que pegou foi a impulsão, mano. Não sei por que raios o cara que defende três pênaltis, vem com a impulsão tão baixa, mas é uma ficha muito boa mesmo. Inclusive, eu queria ter tirado ele no giro grátis. Estou pensando se eu tento ainda, né, para mim ser o meu goleiro da minha seleção aí, portuguesa, o Diogo Costa, tá? Esse é um dos jogadores aí que vale a pena vocês irem em busca para reforçar o seu elenco, tá? O outro é o Latauro Martínez, tá, galera? Veio como artilheiro aí, beleza? Jogador também aí com uma ficha muito boa mesmo aqui, ó, tá? Como vocês podem estar vendo aí. Habilidades aqui muito boas, cabeceio e tal, super substituto. E acredite, se quiser, essa carta do Latauro Martínez está batendo 102 de overall. Então, para você que curte o overall, a carta do Latauro, além de bater 102 aí de over, tá? O overall muito bom mesmo, vem com a ficha muito boa, galera. Gameplay não, controle de bola, né? Muito bom. Finalização excelente. Um jogador aí com a explosão muito boa, né? Se você usar o The Champs aqui, ele bate 83. Impulsão, contato físico, equilíbrio, um bom cabeceio. Achei da hora aí mesmo, essa carta do Latauro Martínez. Então, para quem já tirou o Latauro, comenta o que vocês acham a respeito da gameplay do Latauro Martínez, tá? E fechando aqui, obviamente, o Bellingham. Não tenho o que falar do Júlio Bellingham aí, galera. Esse realmente é o cara, tá? Na minha humilde opinião, esse jogador aí pode até alcançar 104 com determinado treinador ou muito em breve. Note que ele alcançou 103 com 88, mas o burst, ele permaneceu aí com os 103. Anote que com o burst aqui, ele aumenta algumas habilidades ali, ó. Como a resistência, equilíbrio, contato físico, impulsão, tá? Ele aumenta ali. Então, acredito que muito em breve, devo alcançar 104 essa cartinha do Bellingham. E é uma carta realmente muito top, tá? A única diferença aí é que o estilo dele é armador criativo. Comenta o que vocês acham, se vocês curtem armador criativo aí ou não, tá? E correndo por fora aqui, mano, eu não ia nem citar ele, mas temos aqui o Sanches também. É uma carta também muito boa aí. Porém, ela não entraria nessa lista aqui de jogadores que eu estou trazendo pra vocês aí, tá? O Sanches realmente, ele não entraria, beleza? Só esses três corímpitos, na minha opinião, são os melhores que você pode ir em busca, tá? Aqui na Premier League, mano, realmente, eu falei com vocês, né? E realmente, galera, é a melhor box disparada. Praticamente aqui todos, não todos, sei lá, um sete, mais ou menos, deve alcançar cem de overall aqui, tá? E eu separei alguns pra vocês ficarem de olho. Como, por exemplo, aqui, ó, o All Tricks. Pra você que quer um jogador aí bom, né, de tabela, mano, um jogador que tabela muito, que tem um passe legal para tabelar, né? E que tem uma ficha de centro-avante muito bolada mesmo. Boto o All Tricks na área, aqui, ó, 9,8. Deve bater 99 aí com determinado treinador, tá? E como eu falei pra vocês, ó, controle de bola razoável e o passe dele alto e passe rasteiro, né? Ajudaria muito nos passes de primeira e na tabela. Jogador com a finalização muito braba, veloz, força no chute muito boa, né? E a resistência, excelente. Então, a custo-benefício, pra você que quer um centro-avante legal aí, temos pra vocês aí essa opção do All Tricks, tá? Vocês podem comentar o que vocês acham aí a respeito também do que vocês acham, beleza? Além dele, aqui embaixo temos o nosso queridíssimo Endo. Esse está com do Endo, tá? Japonês. Eu até falei aqui na live aqui, se vocês não seguem o canal Barão das Lives, passa a seguir pra dar aquela moral pra nós. Eu não sei se o Endo, ele foi o jogador da temporada no Liverpool, tá? Comenta se vocês acham aí se ele foi o jogador da temporada, mano. Eu achei muito estranho ele vir como o jogador da temporada, mas é a Konami, né? Enfim, é a Konami. Escolheu aí o Endo como o jogador da temporada do Liverpool, tá? Jogador muito bom mesmo, primeiro volante aí, uma defesa aí absurda. Contato físico, um volante teoricamente aí veloz e com um bom passe ainda. Vale a pena sair em busca do laponês aí, o Endo, tá? Aqui, mano, temos ainda mais um goleiro pra vocês, o vicário-geral Rocinha Ividigal. O vicário. É um dos goleiros também aí que chegou com uma ficha bem bugada aqui mesmo, tá? Vou separar pra vocês darem uma olhada aqui na ficha do vicário-geral Rocinha Ividigal. Bom, goleiro ofensivo, eu não curto tanto, mas se você curte aí goleiros ofensivos, temos o vicário-geral Rocinha Ividigal aí com essa ficha. Acredito que muito em breve deve bater 100 também de overall esse goleiro. Então, ele e o goleiro Diogo Costa estão bem tops mesmo de ficha. Chegou o leiro alto, ó, 1,94, uma ficha muito braba mesmo aí, que veio para esse vicário. Aí, tá? Separamos aqui também pra vocês ele, o Pac é top, tá chegando a 100. A rapaziada aqui no grupo já tirou o Pac é top, já mostrou aqui pra gente aqui no nosso grupo aqui de membros. Se quiser tornar membro aí, galera, 4,99, participa do grupo, dá resenha, participa aqui dos nossos campeonatos aqui internos aqui também. Vai ser um prazer ter vocês com a gente, hein, mano? Se quiser colar, colar com o Barãozera. Achei da hora a ficha do Paquetá, tá? Controle de bola, condução, drible, bom de passe, uma finalização aí razoável, até, entre aspas, veloz, vamos assim dizer aqui o Paquetá, né? Mais ágil, né? Com a força no chute, um pouco um jogador aí mais completo, né? Vamos assim dizer, bem com toque duplo, com habilidades bem interessantes aí também. O Pac é top, né? E a questão aqui do Pac é top, pode ser a última carta em destaque do Paquetá. O Paquetá tá envolvido aí em polêmicas aí, e muito em breve saberemos a resposta. O Paquetá pode até ser banido, mano. Pra você ter ideia do futebol, tá? O B.O.zão que ele se envolveu, tá? Peleese, pra mim, é o terceiro melhor dessa box. Esse Peleese que chegou aí. Jogador de infiltração. E pra mim ele entra como o terceiro aí melhor da box aqui, ó. Jogador de infiltração, controle de bola, drible, condução, sempre top. Tem passe rasteiro aí, muito bom também. Finalização dele é boa. Veloz, força no chute muito bom. O equilíbrio dele também é muito bom, tá? Muito provavelmente o Peleese deve alcançar 100 mais uma vez. Muito em breve aí, tá? Toque duplo, elástico. Realmente uma carta muito boa. Eu não cheguei a comparar com os outros Peleese que tem no game. Mas essa carta do Peleese realmente é uma carta fenomenal. Tá, rapaziada? E fechando aqui, mano. Pra mim, os dois melhores dessa box que chegou pra completar os 10 jogadores aí. Que vocês podem ir em busca tranquilo. Que vai te ajudar muito mesmo, tá? Vai te ajudar muito mesmo. Um deles é o Magalhães. Magalhães, brabo. Ficha completamente top. Quem já tirou, comenta o que vocês estão achando aí do Magalhães, tá? O outro é o Rodri, tá, galera? Se liguem aqui no Magalhães. Ó. O destruidor. Ficha defensiva muito boa. Contato físico e cabeceios muito bom. A impulsão deixou a dejejar um pouco, tá? E ele até é um zagueiro veloz, ó. Caso você use o Dechampos, ele vai pra setenta e nove. Se você usar o Chabelonce, ele fica com setenta e três aqui. Um zagueiro veloz. Todas as habilidades que presta o Magalhães. Vem. Cabeceio, marcação, interceptação, afastamento, espírito, superidade, bloqueio, carrinho. Realmente vem um zagueiro completo, tá? E seria um jogador ótimo no passe, tá? Setenta e oito aqui no passe, mas ele tem passe em profundidade. Passo de primeira e o passe na medida. E pra você que gosta de overall, o Magalhães ainda bate cem de overall, mano. Então, realmente, é uma carta muito boa aí para o Magalhães, tá? E o Rodri, passando o Rodri em geral. Cento e dois de overall. Acredito que muitos de vocês vão em busca do Rodri, mas pelo overall, né? A grande maioria, por ter um overall muito alto aí mesmo o Rodri, tá? Mas a ficha dele é muito boa, mano. Então, compensa muito o investimento aqui nesse Rodri, ó. Defensivamente aqui muito brabo, passe muito top, contato físico dele tá muito bom, resistência, força no chute, as habilidades que ele vem, ó. Bloqueador, superidade aérea, interceptação, marcação, par de primeira. Então, realmente, é um Rodri muito brabo mesmo, galera. E vale, mano, muito a pena vocês irem em busca, porque aqui no caso, né? Nos POTW você gastaria 300 moedas apenas e aqui na English League 2K. Então, para pra pensar, 2K ou 15K aqui no Showtime, qual que compensa mais vocês irem em busca. Então, fiquem ligados nessas coisas que a Konami traz aí, mano. Tem muito jogador de destaque que você consegue usar tranquilamente, tá, galera? Então, fiquem ligados aí pra Konami não estar trolando vocês aí, rapaziada. É isso aí, ó. Deixa o like, separei os melhores, sempre os melhores pra vocês aí. Fiquem ligados pra vocês não perder. O Rodri tá um absurdo. O Bellyhan também. Então, sempre dão no like, se inscrevam no canal, apoia e comenta. O que vocês acharam aí da gameplay desses jogadores? Já chegou a tirar o jogador ou não tirou? Deixem nos comentários o que vocês acham aí a respeito, se tá curtindo a gameplay ou não dessas feras aí, tá? Chegando jogador novo ou qualquer novidade, trago pra vocês. Ativa o sino, se inscreva no canal pra estar ajudando aí ainda mais, hein? Tamo junto e é nóis. Aquele abraço, hein, mano? Vou dormir aqui, ó. Sete horas da manhã, não dormi ainda, hein? Valeu. Fui. Fui.